Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alô Ciência! Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marques. E eu sou a Camila. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que tá todo mundo falando aí. Antes de começar, a gente já quer pedir desculpas pela qualidade do áudio. Porque todos nós estamos reclusos em casa também, né? Por causa do coronavírus. E não estamos no estúdio. Então, se eventualmente fizer um barulho de carro, por favor, perdoe a gente. Mas é isso, gente. O mundo tá assim. Vamos ter que aceitar. Certo? Acho que bola pra frente, né? Vamos aí. É, é isso aí. É um ruidinho no áudio, no máximo. Uma motinho passando, normal. Bom, hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. Só que especificamente falando sobre a origem dele. Pra gente entender como que surgiu isso. Pô, por que do nada surge esse vírus, né? E quais fatores evolutivos estão por trás disso também, né? E a gente trouxe a nossa especialista e participante. A Camila. A Camila, exato. Não é Camila. É, vamos tentar ajudar aí um pouco a discussão. Pra quem não sabe, eu fiz o meu mestrado com troca de hospedeiro e doentes infecciosos emergentes. Não era exatamente esse o foco, mas o meu experimento servia, tinha como base teórica as trocas de hospedeiro. Então, eu posso trazer aqui um pouco sobre o que eu estudei e como que isso serve pra gente filtrar mais as informações agora nessa época da pandemia do coronavírus. Exatamente. Mas antes, vamos dar nossos recadinhos. Quer dar um recadinho aí, Marquinho? Pode ser rapidinho. Bom, galera, pra você que quer colaborar com a gente financeiramente, a gente tá no apoia.se barraluciense e no patreon.com barraluciense. Você ajuda muito a gente se você divulgar o podcast, avaliar no iTunes, mandar o link pras pessoas. A gente gravou dois vídeos, a gente já lançou o primeiro. Então, a gente tá tentando fazer um trabalho pelo YouTube também pra fornecer o máximo possível de informação, espalhar o máximo possível de informação. Então, se você conseguir divulgar esses vídeos, a gente fez vídeos curtos de propósito pra conseguir passar por WhatsApp, pra tentar furar nossa bolha, pra mandar pra família no WhatsApp. E pra gente conseguir espalhar o máximo de notícia, o máximo de comportamento que pode ajudar e desmentir o máximo de fake news. Então, ajuda a gente a divulgar. Isso já ajuda demais. Pra acompanhar a gente, a gente tá nas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Somos o Barralo Ciência. E pra falar com a gente, é o contato arroba alociencia.com.br ou pelo telefone 948870901. E tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, o alociencia.com.br. Beleza, agora bora pra pauta, então. Bora. Sobe o arroba. Bom, o nosso foco é falar sobre o Covid-19, mas especificamente um processo que tem a ver com a origem desse Covid-19, que é o novo coronavírus, né? Que é esse processo chamado de troca de hospedeiro. Certo, Camila? Isso. Como que ocorre, então, esse processo de mudança de hospedeiro e o que ele tem a ver com o coronavírus novo? Tá. Acho que pra começar a falar um pouco sobre essa nova pandemia que a gente tá vivendo, é bom conceituar as coisas. Aí fica mais fácil dos próprios ouvintes procurarem esses termos depois em sites confiáveis e jornais que falem sobre o assunto. Então, o que a gente tá vivendo hoje na pandemia é o que a gente chama de doenças infecciosas emergentes, que são infecções que aparecem pela primeira vez em uma população. Por exemplo, aquela população de uma determinada espécie não tinha sido diagnosticada com uma certa doença. E aí, a primeira vez que essa doença aparece nessa população e ela tem uma alta taxa de infecção entre os outros indivíduos dessa população, essa doença recebe o nome de infecciosa emergente. Tá. E aí, isso é uma das grandes questões hoje pra ciência, a gente saber como que essas doenças infecciosas emergentes aparecem nas várias populações. Hoje a gente tá vivendo uma pandemia, uma doença infecciosa emergente, que tá se alastrando pela população humana. Mas a gente poderia ter outros casos também, por exemplo, doenças que afetam plantações. Então, você vai pensar na monocultura, vários tipos de fungos que vão afetar a economia do mesmo jeito, doenças que afetam animais, e aí isso também se propicia. Também pode ser uma doença infecciosa emergente. Mas, acho que por uma grande questão humana, sanitária e política, as doenças infecciosas emergentes que afetam humanos são as mais preocupantes de forma geral, né? Que, no caso, a gente que é o hospedeiro, então. Isso. Nesse caso, a gente tá sendo o alvo da infecção. E aí, essa infecção pode ser causada por fungos, bactérias ou vírus, que é o que o coronavírus, o Covid-19, tá fazendo, basicamente. E ele é uma pandemia porque ele já atingiu vários países. Então, a gente pode entrar um pouco nos conceitos. Por exemplo, o que é um surto? O surto é quando tá meio que localizado dentro de um determinado país. Epidemia, quando já se alastrou pelo país inteiro. Pandemia, quando afeta mais. Nesse caso, a gente tá numa pandemia porque vários países já decretaram estado de emergência, ou calamidade pública, com relação ao novo coronavírus. Tá. E aí, vários pesquisadores hoje, eles tentam mapear como que essas doenças emergentes vão aparecer nas populações. Então, pensa que se a gente soubesse quais seriam as próximas doenças que seriam possíveis de aparecerem nas populações, a gente conseguiria prever ou mitigar, minimizar os danos que essa doença pode causar. Então, assim, a gente tem várias áreas, laboratórios, por todo mundo, que tentam testar quais são os fatores que mais influenciam pra que essas doenças possam aparecer numa dada população. E um dos casos, primeiros que a gente tem que entender, é como que isso acontece. Tipo, como que essas doenças acontecem. Então, um dos principais casos que essas doenças podem aparecer é por troca de hospedeiro. Ou seja, você tem um agente infeccioso, que seja uma bactéria, um vírus ou um fungo, que ele ocorre naturalmente em uma dada espécie. Então, pra aquela espécie, esse agente, ele não vai causar uma doença, necessariamente. Ou ele vai causar, mas ele meio que controla a população. Ele já meio que convive num tempo evolutivo com aquela espécie há um determinado tempo. Então, não vai dizimar a espécie, é isso que eu quero dizer. Não vai levar a espécie à extinção. Mas, à medida que a gente tem que esse agente, esse patógeno, ele troca de uma espécie pra outra, ou que a gente chama de salto, pulo, ou troca, essa nova espécie pode não ter as barreiras imunológicas necessárias pra lidar com esse agente patogênico. Então, pra essa nova espécie, esse agente pode ser muito danoso. Então, pode levar à morte de vários indivíduos. Isso pode, inclusive, levar à extinção da população ou da espécie como um todo. E é isso que é uma das grandes questões. Qual vai ser o próximo agente patogênico que vai saltar de uma população pra outra, causando esses danos econômicos e saúde mundial que a gente tá vivendo. Tá. Então, se a gente conseguisse prever isso, seriam interessantes pra gente do ponto de vista científico e político, né? A gente pode tentar estabelecer um paralelo do tipo, do que aconteceu entre populações humanas em meio às grandes navegações? Por exemplo, a gente estudou muito na escola que quando os europeus vieram pra cá, pra América, eles trouxeram doenças que as populações americanas, né, os indígenas e tal, não tinham resistência porque eles tinham doenças lá que eles já tinham evoluído de forma que alguns indivíduos tinham uma defesa imune e a doença, enfim. É exatamente o que você disse, né? Eles já conviviam com essa doença e quando chegou aqui, a população não tinha defesa nenhuma e isso facilitava dizimar a população. Você acha que dá pra gente estabelecer um paralelo entre isso? O que você acha? Eu acho que dá pra fazer uma analogia, mas não é a mesma coisa. Tá, certo. Porque quando a gente fala de troca de hospedeiro, é mudança de espécie. E aí, quando... Ah, sim, conceitualmente... Isso, o que aconteceu aí foi... é uma doença emergente, pensando no nível populacional, né? Tipo, a população europeia já tinha isso, então já tinha defesa imunológica contra isso, mas as populações indígenas no continente, na região que hoje é o Brasil, não tinha. Então, foi uma doença que emergiu na população que hoje é o Brasil. Mas não é necessariamente uma troca de hospedeiro, porque a espécie é a mesma. É a mesma espécie homo sapiens, tá bom? Então, quando a gente pensa em troca de hospedeiro, a gente tá falando, por exemplo, do HIV, que é um vírus natural de macacos e saltou, pulou, trocou de espécie pra humanos. Mas como ele troca? Como do nada ele troca? É uma mutação? Então, aí depende do contato, é basicamente contato entre essas duas espécies. Então, o HIV acredita-se que teve mais de uma inserção, por exemplo, em humanos, ou seja, mais de uma vez o HIV saltou de macacos pra humanos. E a hipótese que se tem hoje é que foi comendo carne de macaco. E a origem que se tem era que foi em algum lugar da África, não lembro exatamente. Mas principalmente por alimentação, comendo carne de animais silvestres. Então, mas o vírus, ele precisa fazer, tipo, rolar uma mutação dentro dele pra isso acontecer? Ou só ter uma conexão muito forte com o novo hospedeiro? Isso é muito legal, porque tá bem ligado ao que eu fiz no meu mestrado. Vamos pensar no coronavírus, vai. O coronavírus tem esse nome justamente porque ele tem um formato que parece uma coroa. E essa coroa são proteínas que se meio que formam o formato dele, certo? E aí são... os vírus, eles têm esses receptores que eles podem ser identificados pelas células do hospedeiro. Aham, como se fosse uma fechadura e uma chave. Isso, mais ou menos nesse sentido. E aí se a gente for pensar nas espécies de hospedeiro que a gente tem, pensa que, por exemplo, quando a gente fala de macaco e de ser humano, são linhagens irmãs. São linhagens mais próximas evolutivamente. O que eu quero dizer? Que essas espécies não se divergiram há tanto tempo atrás assim. Ou seja, são próximas. As espécies são mais próximas evolutivamente. Ah, o material genético é altamente similar. Isso. Ou seja, geneticamente são parecidas. E se isso acontece, a gente pode esperar que as células desses dois hospedeiros, elas são mais parecidas entre si também, certo? Certo. Então, se um vírus tem um mecanismo que ele consegue acessar um tipo de célula de um determinado hospedeiro, a chance dele acessar uma espécie que seja proximamente relacionada a ele também é maior. Porque as células são muito parecidas. É, porque as células dos hospedeiros são parecidas. Então, vamos pensar que, pensando... A gente pensou em primatas, por exemplo, seres humanos e algumas espécies de macacos. Então, o vírus teria... Se ele tem um mecanismo para acessar as células dos macacos, fica mais fácil dele acessar as células dos seres humanos também. Então, isso faz com que ele consiga fazer essa troca relativamente fácil. Tudo bem? Sim. Por isso que, muitas vezes, essas doenças que surgem, a maioria é de mamífero, né? Ou morcego, ou rato. Isso. Porque ele é bem próximo da gente, né? Claro que tem outros que vêm, tipo a gripe aviária, que vem de aves, né? Mas a maioria, do animal de onde veio, é uma linhagem bem parecida a nossa, né? É. A maioria. E aí, o que eu fiz foi exatamente ver se as espécies irmãs tinham mais probabilidade de serem receptoras de um mesmo vírus. E tem? Tem. Ah! Putz, isso é muito da hora. É, tipo... Na verdade, esse estudo já tinha sido feito por um cara que me correntou, me ajudou, uma parte do mestrado na Inglaterra. Aí, eu analisei a suscetibilidade dos hospedeiros a diferentes tipos de vírus, comparando isso geneticamente. E aí, se você quiser saber mais, tiver alguma dúvida, a gente vai deixar aqui de cache a minha tese da USP. Mesmo que não fale muita coisa sobre o coronavírus, porque não era o assunto no momento, dá pra saber um pouquinho mais, baixar as referências da introdução. E acho que já ajuda a esclarecer um pouco mais essa base teórica. Boa! Beleza? Posso só deixar uma recomendação aqui que eu acho muito legal? Tem um TED-Eddy, que esse meu professor da Inglaterra fez, exclusivamente sobre troca de hospedeiro. E ele explica o que é troca de hospedeiro, baseando-se na gripe suína que aconteceu nos Estados Unidos. Então, deixa eu só pegar o nome do vídeo, mas tá no TED-Eddy, acho que é host shift. Tá, a gente põe o link aí no post. Isso, é isso aí. Tá. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. Basicamente assim, você tinha falado, né, pelo que você estudou, que existe mais chance dos parasitas saltarem de uma espécie pra outra quando essas espécies são próximas. Então, pensando nisso, a gente não precisa de uma mutação, de uma taxa de mutação muito alta nesse parasita, não é verdade? Eu acho que é difícil a gente conseguir extrapolar isso. É mais provável, a gente pode falar em probabilidade, é mais provável que vírus, assim, se for saltar de uma espécie pra, de espécies mais próximas, é mais provável que ele não tenha que sofrer muitas mutações ou que não sofra nenhuma mutação. Justamente porque as células são mais parecidas. Mas, assim, nada impede que vírus de planta afete seres humanos também. A gente, é difícil de fazer essas previsões justamente porque eles dependem de coisas que a gente, às vezes, não sabe, sabe? Não tem muitos dados. Tá. Só que é menos provável, né, uma planta. Assim, é menos provável, mas pode acontecer, entendeu? Inclusive, tem casos de, existem casos de fungos e bactérias de outras espécies mais longe, assim, que atingiram seres humanos e que não são necessariamente vindos de mamíferos. Então, beleza, falamos de mudança de hospedeiro, então o que isso tem a ver com o Covid-19? Com esse novo coronavírus? Ele passou de um animal pra gente, então? Então é essa a origem do coronavírus? Do novo coronavírus? É, basicamente, sim. A gente sabe que o coronavírus, ele tem origem animal, então a gente especula que houve, então, uma troca de hospedeiro, basicamente, na região de Wuhan, na China. E aí, a origem disso que tá sendo questionada desde dezembro do ano passado. Então, a gente sabe que, por exemplo, morcegos são um grande reservatório de vírus do tipo de coronavírus, isso já foi identificado. E muita gente, vários cientistas já alertavam pro perigo de manter contato muito próximo com o morcego, porque especulava-se que essas trocas poderiam acontecer mais facilmente. E aí, como que esse vírus veio parar na população humana, que é a questão, né? Porque pode ter ocorrido uma troca simplesmente de morcego pra humano, mas também pode ter sido uma troca de morcego pra outra espécie no meio e aí pra humanos. E aí, no caso, tá sendo questionada a existência do pangolim no meio entre o morcego e os seres humanos. Quem? Porque... Hã? Que bicho que é esse? Qual o nome? O pangolim. Que isso? Porra, é um bicho mó bonitinho. Você sabe, não sabe? Eu não conheço, não. É um bicho fofinho. Ele é bem fofinho. Ele parece um tatuzinho. Deixa eu jogar aqui no Google. A gente falava pras crianças... Ai, que fofo! A gente falava pras crianças lá no... A gente falava lá no Fundium, as crianças, cada hora elas chamavam ele de um nome. Aí tinha Pebolim, Pingulim... Pingulim foi o campeão. Mas Pebolim também gerou bastante graça. Pô, nossa, ele é muito fofo. Como é que ele fez isso com a gente? Olha que fofinho. Ele é bem bonitinho. Nossa. E aí, o que acontece é que o morcegos, ele... Tinha alguma relação. O morcegos, ele... Acho que ele vivia na mesma região que o pangolim. O pangolim, ele é comercializado... Ele era comercializado na região de Urra. Tá. Mas... Nossa, que bizarro. Então, é... O que a gente vê, então, que tem muito a ver a origem do coronavírus com esses mercados de venda de animais silvestres. Ou que seja pra comer ou seja pra pet. A origem pode ser disso? É, pode ser. Assim, mas pode ser, né? O que a gente sabe é que são vários fatores hoje que a gente lida, que estão aumentando as chances dessas trocas de hospedeiro acontecerem. E isso, infelizmente, é o nosso. A gente não mudar o sistema em que a gente vive. Por exemplo, eu não quero frisar muito no comércio, porque isso ultrapassa barreiras culturais. E eu acho que no momento que a gente tá lidando agora, é super perigoso falar sobre como determinada cultura deve ser, porque eu acho que isso vai aumentar demais os preconceitos que, por exemplo, cultura asiática já sofre do ocidente, sabe? Sim, sim. Então eu quero ser bem cuidadoso nesse sentido. Não acho que falar de comércio nesse sentido vá ajudar muito. Mas biopirataria, por exemplo, é uma coisa que pode afetar bastante, porque a gente tá entrando mais em contato com espécies exóticas. É, tem até uma matéria que a gente vai linkar no post, que saiu na Scientific American Brasil, que fala sobre... Fala sobre isso realmente, que surgiu lá em Wuhan, né? Esse vírus. E lá ocorrem muito desses mercados úmidos, assim como ocorre também na África. Só que a gente não pode ficar apontando o dedo pra essa galera e falar assim, ó, o que você tá fazendo é errado e a culpa dessa pandemia é sua. Porque se você vai culpar pessoas que não sequer têm geladeira pra poder refrigerar os seus alimentos, os seus animais que vão vender pra comer, quer dizer que tá rolando uma situação de miséria e pobreza muito grande. Então aí o problema é muito mais atrás. E outra coisa, além da miséria e desigualdade, tem que pensar como que chegou lá, né? E como você disse, a biopirataria. Tipo, a gente não pode falar que, ah, então como que... É só mandar acabar esses comércios aí, proíbe que tá tudo de boa. Ainda assim, o comércio de animais selvagens vai continuar existindo. Então tem que atacar nesse ponto, né? O comércio de animais selvagens, a desigualdade. Acho que são dois pontos muito grandes que a gente pode ver como o início do coronavírus. É, não, e eu acho que tem outra coisa. Essa matéria é bem legal e tem outro aspecto que ela enfatiza, além da questão do comércio de animais e tal, que é o quanto a gente tá devastando o ambiente, né? Então tudo a ver com o que a Camila tava dizendo antes, que é o quanto a gente vai entrando em ambientes que a gente não tinha entrado ainda. E aí, à medida que a gente entra, a gente acaba entrando em contato com animais que têm determinados parasitas, que estão lá convivendo numa boa dentro do equilíbrio das populações. e esses parasitas acabam indo pra gente. Então eu queria só pôr esse link, porque ele tem tudo a ver com o que a Camila disse, de se a gente não arrumar outro jeito pra se relacionar com as outras espécies e com o próprio planeta, esse vai ser um tipo de problema que a gente vai enfrentar cada vez mais daqui pra frente, porque a gente continua entrando floresta, desmatando, arrumando espaço pra mineração, fazendo extração de recursos em demasia, caçando, né? Que nem a própria biopirataria que vocês falaram. Então acho que tudo isso vai possibilitando com que esse problema vá se tornar cada vez mais frequente, né? Que nem a Camila disse. Sim. Aproveitando já que o Marques falou isso de degradação ambiental, pra entender como... Beleza, ele falou de mineração e desmatamento, mas o que isso tem a ver com essa entrada do vírus na gente, né? E acho que um caminho lógico pra gente entender é que a gente... Eu vou até citar essa matéria que ele fala... Ele diz que a gente rompeu ecossistemas, né? Quebrou ecossistemas e a gente libera o vírus do hospedeiro natural. Então o hospedeiro tá lá no meio do mato, escondido, sei lá onde, e a gente ao liberar esses hospedeiros, né? Quebrar esses ecossistemas, construir cidades, civilizações, mineradoras, etc., a gente libera o vírus do hospedeiro natural. E quando isso acontece, eles precisam de um novo hospedeiro e muitas vezes esses seremos nós. Então a degradação ambiental, né, tá ligada nesse ponto específico. A gente libera vírus que a gente sequer conhece, que tá no meio selvagem. É, eu acho que com isso se liga o aumento da urbanização, né? É isso que você tá querendo dizer. Isso, isso. Que não é só o desmatamento em si, não é só a vibrataria ou o aumento da mineração, não é só adentrar e extinguir os últimos ambientes que a gente tinha que não eram tocados pelos seres humanos ainda, mas a gente tem um aumento da urbanização. E à medida que a gente avança com a urbanização, assim, as populações aumentam e mais pessoas entram em contato com outros tipos de animais. Esses animais, eles podem não ser necessariamente os animais exóticos, mas a gente vai ter mais ratos, mais baratas, mais insetos, mais animais, mais pragas urbanas vivendo em contato com populações humanas. E aí, esses animais também podem ser vetores ou reservatórios de outros tipos de parasitas, patógenos que a gente não tinha contato antes. Então, essas probabilidades aumentam à medida que a urbanização aumenta. Nesse artigo, ele até fala, né, que o coronavírus, ele é um exemplo, mas que ele não é o primeiro, né? Foi assim no ebola, foi assim na SARS, foi assim no zika, na raiva, na peste. Então, assim, a gente tem esse tipo de histórico acompanhando a humanidade já, né? Se, em certa medida, a gente tem o receio de se tornar um problema cada vez mais frequente, ele, na verdade, é um problema que já existia e que faltou, de novo, né? Faltou a gente olhar pro resto do planeta de uma forma mais cuidadosa pra entender o que tá se passando. E eu acho que essa é uma das grandes justificativas de por que a gente estuda biologia também, né? Exato. Quando os alunos falam, por que a gente estuda isso? Por que a gente tem que saber isso e tal? Ah, por que a gente precisa aprender que a bactéria existe? Por que a gente precisa aprender que o bicho tal come tal coisa? Porque se a gente não conseguir entender como as espécies se relacionam no planeta, a gente não vai conseguir se relacionar com elas de uma forma que seja saudável pra gente. Então, até pensando do ponto de vista egoísta da nossa espécie, é muito importante que a gente estude as outras. Também pra conservá-las e também porque se a gente não fizer isso de um jeito decente, a nossa espécie tá fadada ao fracasso ou a pandemias como a que a gente tá passando agora. E aí, eu queria trazer um outro ponto que também favorece o aumento dessas trocas, que é a quantidade, é a globalização, né? Hoje a gente vive num ambiente muito mais globalizado, Então, as pessoas voam, os voos internacionais hoje aumentaram drasticamente, assim, a quantidade de voos que você tem entre países é muito grande. E com isso a gente vai... O aumento da globalização, ele facilita com que se uma doença surge em um canto do mundo, essa doença consiga se espalhar muito rapidamente pelo mundo inteiro, porque hoje os países estão muito mais conectados, sejam por vias terrestres, vias marítimas, por ar, principalmente, aviões, aeroportos. Então, isso são... Isso é muito mais fácil hoje de acontecer. Sim. Tem até uma palestra, assim, que até você mandou pra gente, né? Que é uma especialista em epidemias, que ela fala que uma das coisas que ela defende pra gente diminuir epidemias, os riscos das próximas que virão, é ter um sistema de saúde mundial. Porque a gente já tá conectado. Se surgir uma epidemia em outro canto do mundo, a chance de vir pra cá é grande, porque a gente tá conectado. Então, precisa todo mundo se unir pra uma, um sistema de saúde mundial. Um SUS mundial. O último fator que eu queria trazer, que é a desigualdade social. porque as epidemias matam, mas a desigualdade social mata muito mais. E ela vai matar muito mais, não no sentido diário, sem um cenário de pandemia, mas, por exemplo, o que a gente tá vivendo hoje, a gente vai ver quem vai sofrer mais nessa situação de pandemia, são as populações mais pobres. E isso porque a desigualdade social que vai intensificar nessas populações. E a gente não assistir todas as pessoas de um país, mesmo no cenário mundial, com o mínimo que seja de moradia, saneamento básico, alimentação, cenários pandêmicos vão matar cada vez mais. e vão matar justamente porque porque as pessoas não têm como como evitar que elas sejam infectadas e não vai ter acesso à saúde. Então, a desigualdade social é o que vai causar uma grande quantidade de mortes, principalmente agora na situação do coronavírus. Sim, porque a gente vê. Como que você vai falar, por exemplo, pra pessoa que, pra ficar dentro de casa, alguém que não tem casa, sabe? Ou alguém que mora numa comunidade, uma favelinha, sabe? Que mora ao lado ali, janela com janela, beco, sabe? Como é que você vai falar? Fique distante das pessoas, sendo que, mano, mora uma pá de gente junto com você, sabe? Então, realmente, faz muito sentido isso. E a origem, novamente, a origem do coronavírus tem um pezinho na desigualdade social e na pobreza também. É muito louco isso. A gente fez nosso episódio sobre plástico. E, de novo, o problema do plástico é desigualdade social. Quer acabar com o problema do plástico? Acaba com a desigualdade social. Sabe? É muito difícil a gente ficar hermético só falando sobre ciência, como se fosse... Como se a coisa social não afetasse isso demais. Demais mesmo, né? Enfim. A gente sempre acaba no mesmo propósito aí. A desigualdade social é uma merda, até nesse sentido. É. E... E a gente acaba caindo nesse ponto que você falou, Tom, sobre a desigualdade social, justamente porque é algo sistêmico, né? Então, a gente vai ter essas situações de pandemias, que nem essa que a gente está vivendo agora, também no futuro, justamente porque a gente... Se a gente não mudar, principalmente se a gente não mudar o modo como a gente lida com o ambiente, então... Várias pessoas estão falando que o mundo está cheio demais, tem muita gente, por isso que essas populações... Por isso que essas trocas de hospedeiro acontecem, a probabilidade aumenta. Sim, mais gente, a probabilidade aumenta, sim. Mas não é esse o problema. O problema é o modo como a gente lida com o ambiente. A gente vive numa sociedade consumista em que a gente extrapola e extrai recursos do planeta Terra até não dar mais. E quando a gente faz isso, a gente se compromete, a gente se expõe nesse sentido. Então, o problema não é a quantidade de pessoas, o problema é sistêmico. Quem vai estar exposto nesse sentido mesmo não é quem está gerando toda essa roda capitalista de consumo, né? É quem está ali tentando sobreviver nessa roda desenfreada. Infelizmente, mais uma vez, né? Esse a gente ficar confinado em casa, isso é uma coisa mundialmente que está acontecendo. Eu acho que esse é um grande momento para a humanidade inteira repensar toda a lógica da nossa sociedade, tá ligado? E, tipo, não é mais brincadeirinha, não é mais brincadeira, sabe? Tem pessoas ao nosso redor que estão em risco, sabe? A gente está em risco de ficar ansioso dentro de casa, sabe? Ou depressivo dentro de casa, com medo das outras pessoas, Então, acho que é o momento da gente pensar no projeto de sociedade que a gente está vivendo. Tipo, tanto na degradação ambiental, quanto ter métodos melhores de ser sustentável, de conseguir energia, de conseguir recursos, né? Repensar no nosso sistema de saúde, cara, sabe? Tipo, eu nunca valorizei tanto o SUS depois dessa, sabe? Repensar no nosso sistema econômico, que reproduz desigualdade a todo canto e surgem novos riscos para a sociedade, não só para quem está pobre, mas para todo mundo, sabe? Em relação nossa com os animais, né? Tanto de consumo, de comer, de ter pet, etc. E a valorização da ciência, porque hoje está todo mundo quietinho dentro de casa, esperando os cientistas trazerem a resolução e as direções de o que fazer e para onde ir. Eu acho que a gente precisa usar esse tempo para pensar sobre isso. Show! É trágico que a gente precise de um momento desse para entender o que a gente realmente precisa valorizar, porque são os educadores que estão passando a informação para frente e são os cientistas que estão tentando trazer a informação para a gente conseguir aplicar, né? Trazer o conhecimento para a gente aplicar. E são exatamente os eixos contra os quais esse governo tem lutado tanto, né? Contra a educação e contra o conhecimento. Então fica aí o desabafo, que na hora do vai ou racha, é importante que a gente saiba quem está do nosso lado na trincheira. E nesse caso, não é o governo. Nesse caso, são os educadores e os cientistas. Ou no mínimo, não é esse governo, né? É. Bom, acho que agora tivemos conclusões boas para o nosso episódio. Além de lavar as mãos, tá, gente? Lavem muito bem as mãos. Vamos seguir, então, para o nosso disco de ouro de recomendações relacionadas a esse episódio. Bora? Bora! 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 Beleza, quer começar, Camila? Beleza. Quero deixar aqui três recomendações, mas uma delas é um TED, Coronavírus é o nosso futuro, da Alana, não sei falando dela, Shike, que ela vai explicar justamente esse ponto de como que as trocas de hospedeiros são favorecidas quando a gente tem degradação ambiental e aumento da globalização. Aumenta da urbanização. O outro é um TEDxed que eu mencionei, que é por que que os vírus pulam de animais para humanos, do Ben London, que ele vai explicar o que que são essas trocas de hospedeiro, com desenhinhos bem fofinho, de um jeito bem didático. Eu super recomendo, se você quiser saber mais sobre isso. E o outro é acompanhar o máximo possível o que que tá acontecendo nas favelas com relação ao coronavírus. E aí eu vou deixar um Twitter, que é o Periferia em Movimento, que é o arroba perifa se move, que é uma produtora de jornalismo de quebrada, então são pessoas da quebrada que vão fazer essas reportagens sobre como que o coronavírus tá sendo tratado nessas regiões. E aí eles lançaram, junto com vários outros grupos jornalistas da periferia, a hashtag Corona nas periferias. Então se você quiser saber mais como que essa pandemia tá afetando as periferias, você pode dar essa hashtag aí, ajudar o Periferia em Movimento, assim, ajuda demais os caras. Tá bom? São essas as minhas dicas. A minha dica eu quero dar uma só. Pra quem não sabe, eu tô aqui em Belo Horizonte e só tô eu e minha companheira aqui, eu não conheço mais ninguém, né? A gente veio fazer especialização aqui e a UFMG fechou também. Então tá eu e ela aqui só e mais ninguém ao redor. Então o que me bateu bastante foi um pouquinho de ansiedade. Então o que eu recomendo nesse momento é você dar uma respirada, dar uma meditada. E meditação tem me feito ficar bem suave, sabe? Não necessariamente se ligar a alguma coisa religiosa, mas parar pra respirar, tá ligado? E aí eu peguei um aplicativo muito bom chamado Inside Timer. Ele deixa umas musiquinhas lá de cachoeirinha, de passarinho. Dá pra você fazer também meditações guiadas, mas eu gosto mais da cachoeirinha mesmo. É, reserve um momento do dia mesmo pra você fazer isso, pra você ficar... Nossa, eu fico bem mais suave. Eu começo o dia assim, cinco minutos, dez minutos, cara, muda meu dia completamente. É bom pra alinhar os chakras, né? Pra... Tomar um floralzinho ali. Isso é brincadeira, tá, gente? Não, mas eu tô falando, eu tô brincando. Eu acho que é importante mesmo esse tipo de dica. É isso, é isso. Marquinho? Então, eu queria dar uma dica que é a seguinte. Você que ouviu esse episódio, provavelmente, existe uma grande chance de você ser um consumidor de divulgação científica. Porque a gente tá falando de uma mídia que não... Que é podcast, que a gente tá falando de um programa que fala bastante de ciência e tal. Então, existe uma grande chance de você já ser uma pessoa que tem o hábito de consumir ciência, ou materiais de divulgação científica em geral. E aí, eu queria fazer um pedido pra, nesse momento, a gente conseguir garantir que esse tipo de material, ou os materiais de outros divulgadores, como o Drauzio Varela, do Atila, que tá sendo o monstro sagrado da divulgação científica, ele tá sendo a principal figura da divulgação no Brasil nesse momento, a gente tem que tentar garantir que esse material chegue em pessoas que não têm o hábito de consumir divulgação científica. Então, a minha dica, entre aspas, é que a gente tem que fazer um esforço pra que os materiais mais simples, com as informações mais necessárias e muitas vezes com a linguagem mais simples, vídeos curtos, ou podcasts que você acha que é pra aquele público que vai interessar, que a gente consiga fazer a divulgação desses materiais. Porque num momento desse que a gente tá sem governo, basicamente, é importante que a gente consiga lutar de outras formas, que a gente consiga garantir que a informação chegue de outras formas. Então, é mais um pedido do que uma dica. Boa. O Guilherme Lui, que ele veio aqui num episódio sobre sedentarismo, ele tá fazendo desenhos, muito legal, ele tá fazendo infográficos bem bacanas. Dá uma olhada, Guilherme Lui. É isso, né, Gabriel? É isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente, muito obrigado a vocês, Marcos, Camila. E é isso, se você tá em casa aí, manda um salve pra gente, fique bem, vai ficar tudo bem. E a gente tá fazendo esse episódio não só de 15 em 15 dias, então provavelmente vai surgir outros episódios com maior frequência. Aqui e no YouTube, né? É, e no YouTube também, fica de olho lá. Tá bom? É. É isso. Então é isso aí, ou até quando tivermos mais fichas. Falou. Beijos. Falou. Tchau. Tchau.